Olha, eu aposto quanto você quiser, se seu sonho é um Suzuki, agora com a Diller você consegue comprar. A Diller preparou alguns planos que são irresistíveis mesmo para você passar o Natal de Suzuki. Linha Suzuki, acho que todo mundo já conhece um pouco, são carros com uma mecânica, poderia dizer, perfeita, um carro muito econômico, um carro que raramente, dificilmente dará qualquer tipo de problema, além de ser um carro bonito, um carro jovial, não é verdade, Marcelo? É um carro atual. E agora? É uma Gris. Com preço muito baixo, tá? É uma Gris, como o Marcelo falou, e você tem acesso a essa Gris com preços fantásticos e planos de pagamento, como eu falei no começo, irresistíveis. Eles têm planos de pagamento que são variáveis, de acordo com as famílias dos carros. Por exemplo, carros 1.0, que seria... É, nós estamos lançando agora o plano para a família Swift, motor 1.0, você me dá 39% de entrada para um plano de crédito pré-aprovado e o saldo em três parcelas fixas no dólar comercial. O Samurai entra, né? O Samurai e o Swift 1.0, você paga o saldo em três fixas no dólar comercial. Ou o Sidekick, que é o Vitara Tamanho Família. Eu faço para você com a mesma situação, 39% de entrada, mas em vez de ser em três vezes, é em quatro. E tem mais uma facilidade, tá? Aqui, o seu crédito é pré-aprovado mesmo. Você tem que simplesmente apresentar a SIC, RG, uma conta de luz. E se você não tiver, vamos protestar. Você fica uma pessoa ali em Pona Cidônia? Tá pronto, tá aprovado. É crédito automático. E você passa o seu Natal com o Suzuki, não é isso? Com o Suzuki, exatamente. Nós temos aqui várias unidades de pronta entrega, já modelo 94. E você fazer um negócio ainda essa semana, caso você venha escolher alguma cor que eu não tenha aqui, de repente uma cor, uma combinação de equipamento, eu ainda tenho tempo óbvio de te entregar o carro até o Natal. Então pode chegar aqui e escolher a vontade que... O que você quiser. Foi como eu falei, você vai passar o Natal de Suzuki, sim. E eles têm três endereços, não é isso? No Jardim da Saúde, Avenida Cursin, 1788, telefone 577-9566. Tá. Aqui na Vila Olímpia, Rua Funchal, 263, o telefone é 829-7855. E na Avenida Europa, 873, excepcionalmente até o Natal, plantão, durante a semana até 10 da noite e de sábado e domingo até as 6. Então vocês trabalham sempre, não param muito? Direto. Telefone lá da Avenida Europa. 881-0200. Olha, se eu fosse você, eu não te tubeava, se seu sonho é um Suzuki, chegou a hora. E tem mais, se você trouxer o seu carro usado aqui, mesmo se ele ultrapassar a parcela da entrada, você ainda leva dinheiro de volta. Dá um troco. Ele dá troco pra você, você passa o Natal com o Suzuki e com dinheiro. Antes de comprar o presente, vem comprar o Suzuki, você sai de carro e com dinheiro pro presente. Só a dealer faz isso pra vocês. Dealer Suzuki.